O Natal transforma! Venha se iluminar e se encantar com a maior decoração natalina do sul do estado. Em Cachoeiro, o Natal transforma as pessoas e alegra a cidade. Espetáculos de som e luz, mega árvore de Natal, presépio, casa do Papai Noel e muito mais. Nos dias 21 e 22 de dezembro, concerto de Natal com Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo e grupos de corais. Transforma a esperança num sorriso e venha celebrar conosco. Prefeitura de Cachoeiro. Prefeitura de Cachoeiro